E é por esse racional, inclusive, que vocês reduziram a Magalu de 20% quase, em alguns momentos, para 2% agora, se não me engano? É, na verdade, assim, a gente está 100% comprado, desde o início da crise, então toda hora é uma escolha, né? Você quer comprar alguma coisa, você tem que vender outra. A Magazine, ela acabou sendo funding principalmente para Petri Valley, a gente comprou bastante. Uma outra empresa que a gente comprou ao longo desse processo, eu acho que, não sei se da última conversa nossa, ela estava lá na última live, mas a Cozã, no começo da crise a gente não tinha, compramos Cozã. Aumentamos shoppings, compramos Iguatemi, que não tinha no começo da crise. Então a Magazine, o penel da Magazine acumulado virou outras empresas, essa que é a beleza do investimento. Você vai rotacionando, mas ela está lá, está guardadinha, estamos olhando, estamos acompanhando. Nada impede, em um determinado momento, a gente voltar a aumentar nela. Mas eu acho que, assim, o valuation de uma companhia, é difícil você falar assim, ela é cara ou ela é barata. Ela é cara ou ela é barata em relação a alguma coisa. Nem que seja em relação ao dinheiro, ao CDI, alguma coisa, né? Então a Magazine é mais cara do que Petri Vale, então ela merece um tamanho menor. E o caro não é simplesmente múltiplo, né? Só relembrando, tem que colocar o crescimento na conta, ela cresce bem mais que os outros, continua crescendo forte. Então, Magazine a gente mantém perto. Essa empresa é bom você ter debaixo do braço ali, porque eles são bons. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho